Muito bem, muito bem, muito bem, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim, craque! Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Quero anunciar a sua empresa aqui no canal mgccontactos.com E no controle de qualidade de hoje, elas, as coleguinhas! Vamos lá, vamos fazer com essa música. Caramba, que lugar bonito, ó. Primeiro deixa eu explicar como é que funciona o controle de qualidade pra quem tá chegando agora. É o seguinte, nós vamos colocar aqui o videoclipe oficial, que é essa música aqui, esse é o videoclipe oficial, tem a música gravada no estúdio e depois a gente vai ouvir uma versão ao vivo. A gente vai ouvindo a versão de estúdio e a versão ao vivo e comparando, vendo se a versão ao vivo é tão boa ou melhor que a versão do estúdio. E aí aqui no final do nosso vídeo vai aparecer uma coisinha branca aqui pra você votar, pra você dar a sua nota para a qualidade dessa execução ao vivo. Eu não vou conseguir ficar parado. Vamos até aí. Agora a gente vai ver como é que ela se sai cantando ao vivo. Olha lá. Vamos cantar, Goiânia! Eu não quero ouvir ela. Para aí, gente. É bem próximo da versão do estúdio. E a voz tá na frente. Dá pra ouvir bem a voz. Espera aí, isso aqui já passou. A gente tem que voltar lá, ver aquele pedacinho pra eu não me perder mais uma vez. Eu sempre me perco quando eu faço esse vai e vem. Eu acabo me perdendo em algum momento. Vamos lá, vamos seguir daqui. Vamos embora. Eu achei muito parecida a voz. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos o final. Opa, gostei do gravezinho dela aqui, né? Legal esse grave dela aqui. Ela não tem uma voz muito grave, grave, não. Mas eu gostei desse som aqui. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos o final. Ah, legal! Espero que seja um final. O final feliz, né? Agora vamos lá, vamos seguir aqui. É, o final feliz. Esse agudo! Vamos parar aqui porque eu quero ouvir esse agudo agora. Agora eu quero prestar atenção no arranjo vocal das duas. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas dessa cara eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Essas mulheres não respiram. Essas mulheres não respiram. Elas vão cantando tudo direto, as frases tudo coladas uma na outra. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas dessa cara eu só vou levar. Eu vi ao lado e o nosso cachorro. Vamos lá para a outra parte. Vamos seguir. Eu espero que em algum momento tenha as duas vozes na versão ao vivo. Esses drives que ela bota de vez em quando. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. Posso beber, posso chorar. E até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Vamos ver até esse pedaço aí. Eu vi ao lado e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. A voz toda aqui em cima. Eu vi ao lado e o nosso cachorro. Eu vi ao lado e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar. Eu vi ao lado e o nosso cachorro. As vozes vão se acima. Ah, não teve as duas vozes juntas. Não teve segunda voz. Uma pena. Queria ver as duas fazendo duas vozes. Agora volta lá. Vamos ver se tem alguma diferença na parte 2. É como se fosse a mesma melodia. Talvez tenha alguma mudança. Mas é praticamente a mesma parte da letra. A mesma ideia musical. É só que repetir. Agora que eu me liguei. Que aparece o violão e o cachorro no vídeo. Eu não tinha focado. Para aqui, minha filha. Para aqui. Porque eu já sei que você manda bem nos agudos. Eu vou botar é lá na versão ao vivo. Para a gente ouvir. Eu queria ouvir com duas vozes, né? Eu não tenho nada. Eu quero eu... Vou botar é lá. Eu vou botar é lá. Eu não tenhoνοa. Eu sou muito ingênuo, vocês acham que o público não ia cantar por elas? Eu sou o vídeo dela aqui o tempo todo, aqui a Simone, né Simone? Simone, né? Que voz, hein? As duas! Agora fez a segunda voz, pedacinho assim... Eu vou falar o que eu achei mesmo, tá? Achei que Simone cantou muito mais tempo de música que Simara, não sei se o show inteiro é assim, mas nessa música aqui, Simone levou Simara nas costas. Só que não estamos aqui para julgar isso, nós estamos aqui para julgar a qualidade da execução ao vivo, comparando com aquela versão do estúdio. Aqui nós temos a versão do estúdio, aqui nós temos a versão ao vivo, vocês já ouviram as duas músicas e como elas se comportam nas duas músicas, como a voz se comporta aqui, como a voz se comporta ali, lembrando que aqui me parece que elas estão no show. Ou seja, essa música, a gente não sabe se é a quinta, se é a sexta, se é a primeira, se é a última música do show, eu sei que o que eu ouvi aqui, eu ouvi inteiro. Igualzinho ou muito parecido com a versão do estúdio. Mas não sou eu que vou decidir isso, quem vai decidir isso é você votando aqui, ó. Vai aparecer aquela coisinha branca aqui para você votar, você clica ali, e ali aparecem as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. Dê a sua nota para o controle de qualidade de hoje com Simone e Simara. Lembrando que a nota 10 é para aquela versão ao vivo que mais se aproxima da versão do estúdio, ou em alguns casos é até melhor. E a nota 6 é para aquela versão ao vivo que mais se afasta de forma negativa da versão do estúdio. Vote aqui e depois de votar, deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão para os próximos vídeos. E para você que veio aqui por causa de Simone e Simara, não conhecia esta bagaceira de canal, se inscreva, dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. E quase que eu ia me esquecendo, todo domingo às 22 horas horário de Brasília, nós fazemos uma live de uma hora no Instagram, e no momento nós estamos fazendo essa live comentando aqui o The Voice Kids Brasil. Para assistir a live, me siga no Instagram, arroba Marcio Guerra Can. Gosta de cantar? Faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana e use os exercícios aqui da descrição diariamente. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho